A sociedade civil, nas conferências das Nações Unidas, começa a ter um papel mais relevante na Rio 92. Uma das questões, agora, não tomando, de um ponto de vista estritamente, Nações Unidas, ou seja, do processo diplomático de negociação, um dos grandes êxitos da Rio 92 foi a conferência ter inspirado a sociedade civil mundial a se organizar e a fazer um grande evento paralelo, que foi a Cúpula dos Povos, o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi todo equipado para receber uma grande reunião da sociedade civil mundial em torno dos temas que estavam sendo debatidos na conferência oficial. Então, para vocês terem ideia da evolução que a Rio 92 provocou na participação da sociedade civil, não só em conferência da ONU, mas dentro dos próprios países, em 1992, havia um representante da sociedade civil na delegação brasileira oficial, na Rio 92. Em Joanesburgo, havia mais de 200 membros da sociedade civil na delegação oficial brasileira. Houve uma evolução muito grande nesse sentido. Não são muitos os países que fazem como o Brasil, que é oferecer à sociedade civil de ser membro da delegação e de ter o mesmo tipo de identificação que os membros governamentais da delegação brasileiros, que fazem como o Brasil faz isso já há muitos anos, tanto em mudança do clima, em biodiversidade, e também foi na conferência de Joanesburgo, os membros da sociedade civil que assim o desejassem, porque algumas entidades preferem atuar de maneira totalmente independente, mas para aquelas que desejarem, elas são membros da delegação brasileira e têm o mesmo status que os negociadores brasileiros. Ou seja, podem entrar em qualquer reunião, participar e assistir as negociações. Então, a Rio 92 foi um divisor de águas na participação da sociedade civil, não só na ONU, nas reuniões das Nações Unidas, mas também na forma como o Brasil incorporou a sociedade civil às suas delegações e na preparação da sua atuação no exterior. Então, o que vai acontecer na Rio+, o desejo do governo brasileiro é de ter um novo marco na participação da sociedade civil, já que nós temos a Rio 92 como essa etapa em que você teve uma conferência paralela que inspirou uma geração e que teve um impacto em certas áreas até maior do que a própria conferência, ou seja, foi o fato das duas terem acontecido juntas que ajudou muito a ter esse impacto que a conferência teve, nós queremos, de certa forma, que isso aconteça também na Rio+, mas levando em consideração todo o progresso tecnológico que aconteceu desde então. Então, por exemplo, uma das críticas que tinha sido feita na época da Rio 92 é que o aterro ficava muito longe do Rio Centro, o Rio Centro é o centro de convenções onde aconteceu a Rio 92 e onde vai acontecer a Rio+, é no mesmo local. Então, esse ano, o governo brasileiro está colocando à disposição da sociedade civil espaços muito próximos ao Rio Centro. Por outro lado, a sociedade civil também quis usar o aterro como simbolismo, porque como o aterro foi em 92 tão importante, então vai haver uma parte do aterro que é tombado pelo patrimônio histórico, então o aterro não é um espaço muito fácil de se usar, mas vai ter uma parte do aterro que vai ser usado pela sociedade civil e vai ter uma série de espaços muito próximos ao Rio Centro que também poderão ser usados pela sociedade civil. Então, primeiro, essa questão do espaço físico, mas a grande diferença, evidentemente, é a tecnologia. Então, na Rio 92, acho que foi na Rio 92, para a Rio 92, foram usados os primeiros celulares no Brasil. Então, é inacreditável a mudança com relação ao hoje. Então, o que o governo brasileiro decidiu organizar? Além de facilitar, na medida do possível, a participação da sociedade civil com esses eventos paralelos, o governo brasileiro propôs às Nações Unidas o seguinte, como a Rio+, 20, em princípio, era um período de três dias de negociação, que tem o nome técnico de PREPCOM, conferência preparatória, a última conferência preparatória dos documentos, são três dias, e depois três dias de chefes de Estado e de governo, ou seja, a cúpula em si. Então, originalmente, a Rio+, 20, era composta desses dois períodos. O governo brasileiro propôs, de, entre esses dois períodos, entre esses dois períodos de três dias, de criar quatro dias para usarmos o Rio Centro para uma série de atividades que nós estamos chamando de Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável, que é um período em que a sociedade civil vai debater alguns temas que nós consideramos absolutamente chave para o futuro do desenvolvimento sustentável, e, nesses quatro dias, em que não haverá participação de governo nem de pessoas das Nações Unidas, nesses quatro dias, a sociedade civil poderia debater dez temas e, após esse debate, cada um, para cada um desses dez temas, seriam levados aos chefes de Estado três recomendações da sociedade civil. Então, o governo brasileiro quis aumentar o impacto e a, digamos, a comunicação entre a sociedade civil e a Conferência das Nações Unidas de Cúpula, a reunião de Cúpula, chefes de Estado e chefes de governo. Então, qual é a ideia? Porque, na reunião de Cúpula, as Nações Unidas, aí a gente tem que distinguir muito bem aquilo que é decidido pelas Nações Unidas e aquilo que é decidido pelo governo brasileiro. Então, as Nações Unidas é que decidem como funciona a reunião negociadora, que é o tal do PREPCOM, que são esses três dias, os primeiros três dias da Rio+, e as Nações Unidas é que determinam como vai ser o período em que vão estar os chefes de Estado e de governo, que é a reunião de Cúpula. São outros três dias. Então, isso é decidido pelas Nações Unidas, porque a Conferência é das Nações Unidas. Agora, esses quatro dias para os diálogos de desenvolvimento sustentável, o governo brasileiro, em cooperação com as Nações Unidas, está desenvolvendo esses diálogos. Como é que nós pretendemos fazer isso? Primeiro foram identificados dez grandes temas importantes para o futuro. E o governo brasileiro vai convidar uma série de grandes personalidades, especialistas nesses temas, para debater essas recomendações que serão lidas aos chefes de Estado. A parte de chefes de Estado, os Nossos Unidas decidiram que vai ser composta de um plenário, em que os chefes de Estado vão fazer discurso, e de três mesas redondas em sequência, em que os chefes de Estado vão debater certos temas-chave. E há uma relação entre esses diálogos, os temas que nós escolhemos pelos diálogos, e os temas que vão ser tratados pelos chefes de Estado. Portanto, as recomendações dos diálogos serão lidas aos chefes de Estado durante as mesas redondas de chefes de Estado no período de cúpula, nos três dias da conferência de cúpula. A preparação dessas recomendações eu acho que está sendo um processo muito interessante e que vai ser o seguinte. Com a cooperação das Nossas Unidas, no caso do PNUD, do Programa das Nossas Unidas para o Desenvolvimento, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que deve começar a funcionar no dia 16 de abril. Ela já está, já se pode acessar. E, mas, nós vamos começar um debate, a partir do dia 16 de abril, coordenados por universidades, sobre que recomendações você faria ao chefes de Estado. Então, isso vai ser um debate aberto, internacional, que envolverá quem quiser se inscrever nesse debate, mas numa plataforma que o PNUD desenvolveu, que pode reunir 400 mil pessoas debatendo esses dez temas. O debate pode acontecer em três línguas, traduzidos automaticamente em 40 línguas. Então, a ideia é que nós possamos envolver a sociedade civil mundial intensamente, com a ajuda dessas universidades no debate, para se chegar até metade do mês de maio a uma série de pré-recomendações. Ou seja, esse debate vai levar a uma lista de recomendações. Essa lista de recomendações, que poderão vir a ser levadas ao chefes de Estado, e que, na realidade, vão ser recomendações que vão chegar ao Rio de Janeiro para serem debatidas nos diálogos de desenvolvimento sustentável, é o seguinte, essa série de recomendações vai ser, portanto, preparada em função das discussões por essas universidades, para ser colocada em votação. Então, você vai ter, a partir do mês de maio, uma votação mundial sobre que recomendações a sociedade civil mundial gostaria que fossem levadas para os chefes de Estado. E as recomendações mais votadas mundialmente serão a base para as discussões nos diálogos nesses quatro dias antes da reunião do chefe de Estado. Ou seja, esses grandes especialistas que vão ser chamados vão debater no Rio de Janeiro as recomendações mais votadas. E, a partir dessas recomendações mais votadas, chegar à conclusão de quais são as três que serão levadas aos chefes de Estado. Então, nós estamos procurando, através da tecnologia, tentar fazer o máximo de pessoas no mundo, nos lugares mais distantes, em poderem influenciar aquilo que vai chegar aos chefes de Estado. Então, isso é um exercício extremamente inovador que o Brasil e as Nações Unidas estão se coordenando para executar. Nós temos plena consciência de que esse processo não será perfeito, porque, evidentemente, por ser inovador, por ser extremamente desafiador, também do ponto de vista tecnológico, esse conceito vai evoluir. E nós contamos, evidentemente, com a sociedade civil mundial para participar dessa evolução. Mas nós esperamos também que, de certa forma, esse exercício possa ter continuidade depois. Ou seja, como nós estamos... Um dos dois temas da conferência é a questão da estrutura, da governança das Nações Unidas. Nós sabemos que, para que a governança das Nações Unidas melhore, a participação da sociedade civil tem que ser maior. Então, isso talvez seja já o início, ou possa dar algumas orientações para essa evolução que a gente desejaria que acontecesse, que é uma governança internacional para o desenvolvimento sustentável que leve cada vez mais em conta o que a sociedade civil quer. Legenda Adriana Zanotto